Vocês acompanharam o que aconteceu com o Michel Pereira, né? Não bateu peso pra luta com o Wonderboy, o adversário não o aceitou 1,3kg mais pesado e a maior oportunidade da carreira escorreu rala abaixo. Michel ainda foi limado do ranking até 77kg e deu um trabalhão pra chegar lá e ainda pode sofrer todo tipo de má vontade dos matchmakers e da Nahuat. Até agora ele não falou publicamente de forma mais extensiva sobre o assunto, pra detalhar o que houve, mas em comentário lá no Instagram do sexto round, Michel Pereira deixou claro qual rumo irá tomar. O contexto é o seguinte, anunciamos que Kelvin Gastlon fraturou o nariz e a luta com o Xaviká Trakmonov pro final de setembro caiu. Aí o pessoal começou a marcar o Michel nesse post. Claro, seria uma oportunidade de ouro pra se reerguer, recobrar a moral e a posição no ranking. Só que a esses apelos, o paraense voador respondeu o seguinte, se for 84kg eu tô dentro, não consigo bater 77kg mais não, galera, o meu corpo mudou. Antes de mais nada, essa percepção aqui, claro, pode acabar mudando. De repente, o cara tá frustrado, tentou bater o peso como sempre fez e o corpo simplesmente travou, parou de suar e por isso não chegou lá. Mas no caso do Michel, que ainda tem pra cortar uma cervejinha ali, uma festinha e um churrasco ali, será que com um planejamento mais rigoroso não chega mesmo? De repente, ele tenta mais uma vez. Essa, por exemplo, é a opinião do amigo Johnny Walker, que participou do programa Inimigos Entrevistam na última sexta. Aproveitando a oportunidade, perguntei sobre o Michel, e o Walker tinha isso pra dizer. Cara, ele é forte, ele consegue lutar o 84 com os caras ainda, tá ligado? Mas é uma categoria... Tem uns 84 que são grandes, né, irmão? Porra, ele... Imagina ele lutando com a Dezânia, tá ligado? A Dezânia é bem grande comparado com ele. E o Poatan também. Eu acho que ele poderia manter... Eu sofro pra bater o peso também, só que você tem que ser muito profissional, né, pra bater o peso. É complicado. Ele tava fazendo, acho que, muito treino de força, ele ganhou muita massa muscular e... Acho que foi difícil dele bater o peso por causa disso, né? Então o cara tem que se adaptar, né, pra conseguir continuar tendo a vantagem do tamanho. Porque ele é um cara grande pra 7x7. Eu acho que ele deveria... Tentar a corrida pro cinturão na 7x7. E ele é muito novo também, né, cara? Ele tem 29 anos, 28, não sei. E, porra, ele tinha que... Eu acho que ele... Seria ideal pra ele continuar lá, pegar esse cinturão pelo menos, e depois subir-se, porra. Se o Poatan fez, tá ligado? Aproveitar-se a vantagem do tamanho dele na categoria de baixo. Porque ele ia bater em todo mundo nessa categoria, tá ligado? Agora ali em cima fica só um pouquinho mais difícil, mas se ele se sentir à vontade lá... E eu acho que ele é um monstro, ele consegue continuar fazendo boas lutas. Mas eu tenho certeza que na categoria de baixo, se ele sofresse um pouquinho mais, eu acho que ele ia ter muito mais vantagem também, entendeu? E com certeza ele é novo, ele podia manter um pouquinho de tempo ainda nessa categoria, e depois subir-se feito igual o Poatan fez. Agora, se tá escrito em pedra, o cara se convenceu que não há volta, decidir analisar nesse vídeo aqui o cenário da divisão até 84 quilos, e como o Michel se insere nele. Pra começar, não acho que é terra arrasada. Sei que o Robert Whittaker é uma baita exceção, mas tem que lembrar que ele era um meio médio comum, tocauteado, inclusive, pelo próprio Stephen Thompson, e virou um peso médio que marcou época. Tricos Duplessis e Sean Strickland, ambos top 5 até 84 quilos hoje, e provavelmente os próximos adversários do Israel Adesanya, também lutavam com 77 quilos. E meus amigos, com 1,85m de altura, 1,85m de envergadura, e 90 e tantos quilos em off, Michel é mais alto e tem a mesma envergadura comparado com o Robert Whittaker, tem a mesma altura e é um pouquinho mais curto em relação ao Sean Strickland, é mais alto e um pouco mais curto também do que o Duplessis, e é mais pesado em off do que o atual campeão de Israel Adesanya. Até se o compararmos com pesos médios mais corpulentos, como o Paulo Borratinha, o Michel Pereira tem a mesma altura e envergadura superior. Então, fisicamente falando, ele tá no mesmo top dessa rapaziada toda. Não há qualquer desvantagem significativa, qualquer handicap. Pelo contrário, acho que nos próximos meses descobriremos a categoria apropriada, mais natural pra ele. Sem contar o óbvio, que bem mais próximo do peso em off, Michel não precisa de tanto tempo pra cortar peso. E como mora em Las Vegas, a carreira pode mudar completamente, porque estando ali do lado, pode aproveitar todo tipo de oportunidade de última hora e aumentar bastante a frequência com que luta. Então, tudo isso me parece um desafio muito mais psicológico do que físico. É sim, foda, construir seis vitórias consecutivas durante três anos e meio, até encaixar um top set pra subitamente ter que começar do zero. Mas, ao mesmo tempo, Michel tinha um teto claro ali, com 77 quilos, imposto pelo próprio corpo. É o mesmo caso do Hans Akimaev, que poderia ter um Tyro Shot com Leon Edwards agora, mas não alcança mais o peso. Ele, de fato, não chega ao peso médio com a moral do Lobo, que tá basicamente num Tyro Eliminator contra o Borrachinha em Abu Dhabi. Mas também não estamos falando de um anônimo sem serviços prestados à empresa. O cara era a terceira luta principal de um pay-per-view na semana passada. Então, se a mudança pra divisão de cima for concretizada, ouvindo o apelo do corpo, como fez o compatriota Alex Poitain, o que sobra pro Michel? Possibilidade 1. O ideal é aproveitar esse campo efeito e tentar cavar uma oportunidade de última hora. Fica ligado aí no noticiário e, se algum ranqueado tiver problema, ele parte pra cima. Esse é o melhor atalho no momento. Possibilidade 2. Manufaturar conflito. Escolher um ranqueado por nome e o desafiar extensivamente nas redes sociais. Não sei se é muito o perfil do Michel, mas essa também é uma forma eficiente de cortar caminho. Possibilidade 3. Esperar a empresa encontrar alguém e, dada a situação, dificilmente será um ranqueado. Nesse caso, já adianto que vem bucha. Um Abdul Hazak al-Hassan, um Marc-André Barriot, um Rodolfo Vieira, quem sabe até o Tartaruga de Ferro, Rumi on Park, Armin Petrosin, Roman Kapilov, Gregory Robocop, Abu Magomedov, tudo em situação de alto risco e baixa recompensa. Esse é o grande problema. Desanima começar de novo, ser menor do que muitos desses quando já se estava na cara do gol. Mas as coisas são como elas são, não é como a gente gostaria. É o que é. É o que o corpo do Michel permite. Se o corpo não pode mais, é agora se apegar a um plano inteligente, ao fato de que ainda tem 29 anos, como o Johnny Walker disse, na ideia de que terá mais energia, mais gás, mais resistência e vai sofrer muito menos. E principalmente nas boas oportunidades que irão inevitavelmente surgir. Por exemplo, em 11 dias tem Chris Weidman versus Brad Tavares em card principal de pay-per-view com o Weidman de 38 anos voltando de fratura na perna. Por que não manter o treino caso uma brecha apareça? Mas claro, tudo isso é o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham do Michel Pereira no peso médio? Já que as medidas são absolutamente compatíveis com quem está lá no topo, ele pode brilhar, tem margem para crescimento e virar um futuro top dessa divisão? Ou não? Deveria forçar a barra para tentar bater 77 quilos mais uma vez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Por favor, clique na mãozinha positiva aqui embaixo, no like, para o tio continuar circulando pelo YouTube. É tudo que eu te peço caso você goste aqui do conteúdo do canal. E não percam também a última resenha aqui do canal, que é sobre Conor McGregor versus Justin Gates. O Notório não quer mais Michael Chandler, quer dar um passo maior, maior que a perna? Será? Clica aqui do lado e você confere toda essa celeuma. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.